Todo mundo curtindo, paredão tocando, todo mundo louco, ela veio perguntando Pra onde tu vai, anda para acabar, eu disse tu escolhe, ela falou e não dá Todo mundo curtindo, paredão tocando, todo mundo louco, ela veio perguntando Pra onde eu vou, quando a barra acabar, eu disse tu escolhe, ela falou e não dá Não dá, putaria vai rolar 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 Todo mundo curtindo, paredão tocando, todo mundo louco, ela veio perguntando Pra onde tu vai, anda para acabar, eu disse tu escolhe, ela falou e não dá Todo mundo curtindo, paredão tocando, todo mundo louco, ela veio perguntando Pra onde eu vou, quando a barra acabar, eu disse tu escolhe, ela falou e não dá Então tá, putaria vai rolar Então tá, putaria vai rolar Então tá, putaria vai rolar Bora, 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 Obrigado.